Bom, aqui eu quero fazer a demonstração da máquina de transfer, né? Direto no extenso. Vou explicar aqui, meu menino vai focar aqui assim, ó, pra ficar uma gravação legal. Aqui nesse compartimento tem um lugar que você abre. O extenso com a parte virada pra baixo, entendeu? Você introduz aqui, né? Essa abertura aqui. Muito fácil, entendeu? Puxa aqui. Quando chegar aqui, ó, nesse nível aqui, ó, você para, não puxa mais não, abaixa a tampa. Essa parte aqui, joga pra cima. Lembrando aqui, mais uma vez, que o roxo, a parte brilhante do extenso, pra cima. Aquela parte que é contato com o papel, pra baixo. Ok? Tá. Já o desenho original, a matriz, aquele que você tem no seu álbum aí de amostra, pro cliente. Você pega ela, não precisa gastar ela, não mancha, não estraga nada. Você coloca ela voltada pra baixo, nesse outro orifício aqui, ó. Vai fazer um barulhinho até e vai parar. Ok? A cópia, há vários tipos de cópia. Aqui, onde você coloca a resolução da cópia, né? Esse botão aqui, é Resolution, aqui pra Change, que é a mudança. Find Normal, Super Normal, Standard Normal, né? Geralmente, eu coloco no Standard Normal, que é o Standard, já tô falando já, que é o normal mesmo. Half Time aqui, é pra mudar também a resolução, pra ficar o tempo aqui, pra mudar o tempo. Ok. Stop, caso você colocou a folha aqui torta um pouquinho, aí você aperta de novo no Stop, aí ele vai sair, mas a cópia não vai ser executada, não. Vai só sair, porque talvez saiu torto, assim, você introduziu a folha aqui torta. No caso aqui, ficou certinho, né? Mas quando a folha sai torta, aí começa a puxar torto. Ok. Aí, no caso aqui, deu pra ver que tá tudo certinho. Então, vou repetir de novo. Colocar na folha, sempre colocando assim, barulhinho, você viu? Ok? Cópia. No caso da cópia aqui, você já aperta pra já iniciar, pra já dar um, como se fala, pra você selecionar aqui, ó. Você quer a cópia 100%, ou seja, vai sair do tamanho original, que é o 125, que vai aumentar 25% a mais do tamanho do desenho original, e 80%, que seria a redução. Seria o desenho aqui, menos 20%, ou seja, vai reduzir 20%, ok? Pra focar, pra iniciar a cópia, só apertar essa teclinha azul aqui, que é o Start. Então, vamos lá. Apertando o Start, é bom segurar essa folha amarela, pra ela não introduzir junto na saída, porque uma vai entrar e outra vai sair. A branca vai sair aqui, tipo, de 5, no máximo 10 segundos, pra efetuar a cópia, e essa amarela vai vir pra cá. Então, é bom você segurar aqui, pra que não se entre junto aqui, entendeu? Então, vamos fazer a cópia. Aqui, ó, aperto o Start. Ó, pra você ver como é que é rápido. Pode olhar até no vídeo, do, do, da rapidez que, que é a fração de segunda. Aqui, eu vou apertar o Start e vai fazer a cópia. Já tá fazendo. Pra você ver, a branca saindo, e a amarela, que é o stencil, já efetuando a cópia. A branca saiu, né? A, o stencil, já saiu também. Levanta aqui, se em casa der uma agarradinha. Geralmente, você espera um pouquinho, dá uma secundidinhazinha, pra, pra esfriar um pouquinho, porque a máquina, ela não é de lâmpada, igual aquela chinesa. Ela é de resistência, então, não tem, o que você vai ter, só consumo de energia mesmo, básico dela mesmo, não tem reparo, não tem, não tem mais nada. Vamos ver a cópia, como é que ficou? O original tá aqui, né? Ela vai sair, aqui, ó. Puxa aqui, de leve. A cópia tá aí, ok? Aqui a gente tem outras cópias, no qual eu já tirei antes aqui. Esse aqui é o stencil, entendeu? Aqui é o original, um tribal até bem complicado, muito bem traçado. Se eu fosse fazer um desenho desse aqui na régua, na mão, faz legal, com paciência faz legal, mas leva tempo. Esse aqui, como se diz, se for fazer esse aqui, gastou cinco segundos pra fazer. Saiu perfeito, conforme o original, traçadinho, na espessura original, entendeu? Já está aí até a referência do sombreado, da intensidade do sombreado. Não acho que é mais escuro, não acho que é mais claro, conforme for o desenho original, tá vendo? Você pode rebarar aqui que já saiu. Quando você prega esse desenho aqui, e fora que esse stencil aqui, ele é violento demais, ele é preto. Ele não chega a ser aquele roxo, ele é preto, praticamente. É um roxo bem escuro mesmo. Então, tipo assim, você pode fazer a tatua, até no decorrer da tatuagem, o desenho tá na pele. Acabou de traçar o último ponto de stencil, de contor de tinta, tá lá ele forte, mesma coisa. Passando aqui pra esse oriental aqui, que é um desenho mais complicado, você pode reparar que o original, que é essa folha do A4 aqui, pode comparar os dois desenhos, tá? Saiu uma resolução perfeita mesmo, né? Lembrando que sempre deixar a máquina esquentar, você vai fazer a tatuagem, supor, vamos citar o exemplo, duas horas da tarde. Liga a máquina sempre uma hora antes, pra ela tá sempre quentinha, pra sair uma cópia mais fiel ainda. Quanto mais quente a máquina, mais violenta sai a cópia. Passando pra esse outro lado aqui, temos o papel thermal transfer da Atsui, né? Que é um papel térmico, que é diferente desse stencil comum que a gente compra aí. Também, o valor é o mesmo, mas sempre usar esse papel Atsui, que é o melhor que tem no mercado, né? Aqui quem tá falando é o Dubudu, Brasil, USA. Pra quem quiser comprar as máquinas também, entra em contato comigo no Facebook ou através do WhatsApp, 3788351670, ok? Valeu!